Deputado Jordi, do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Bom, ontem foi aprovado na CCJ do Senado a PEC da Gastança, PEC do Estouro, ou como alguns gostam de chamar, a PEC da Transição. Transição para a Argentina, para a Venezuela. A PEC é um desastre anunciado. É um verdadeiro escárnio com a responsabilidade fiscal. Porque, além de colocar fora do teto de gastos tudo aquilo que a gente já conhece, era R$ 75 bilhões para o benefício de R$ 600,00 e mais seus penduricalhos, e isso foi formatado na comissão, reduzindo para R$ 145 bilhões, também deixa fora do teto de gastos R$ 23 bilhões de excesso de arrecadação que, inclusive, será recurso que poderá ser gastos com a emenda de relator. E ainda deixa fora do teto de gastos, também, o recurso que o presidente Bolsonaro havia reservado para pagar o auxílio ano que vem. R$ 105 bilhões. E isso durante dois anos. R$ 168 bilhões fora do teto de gastos por dois anos. Dois anos em que o governo eleito não precisará mais do Congresso Nacional. E a PEC não deixa só fora do teto de gastos esses recursos, mas deixa também fora da meta de resultado primário. E deixa também fora da regra de ouro, que diz que o poder público não pode contrair dívidas para pagar despesas correntes. E ainda tem um ponto crucial, um ponto gravíssimo nessa PEC, que é um jabuti, aliás, um jabuti não, é um porco espinho. A PEC coloca um dispositivo para determinar que o presidente, ele pode revogar o teto de gastos por lei complementar. É isso mesmo, o teto de gastos que foi aprovado nessa Casa por uma emenda constitucional, e hoje está previsto na Constituição, a PEC coloca um dispositivo dizendo que o presidente, até agosto de 2023, fará um projeto de lei complementar regulando uma nova âncora fiscal. Essa é a verdadeira irresponsabilidade fiscal, que vai trazer inflação, miséria, juros altos, mais impostos para a população. Não podemos permitir que isso passe nessa Casa. Até porque ele colocou uma lei complementar para poder regular essa nova âncora fiscal, porque ela é mais fácil de ser aprovada, porque são necessários somente a maioria absoluta, e não como o processo de uma PEC, que são necessários três quintos, é uma maioria qualificada, três quintos em dois turnos em cada Casa do Congresso Nacional. Não podemos permitir com que esse projeto, que é a falência, é a receita do governo Dilma, a bancarrota para o Brasil possa ser aprovada aqui. Parlamentares que aprovarem, que votarem a favor dessa PEC, estarão votando pela falência do Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.